Por que você foi tão alto? Tem uma história pessoal aí que não interessa entrar em detalhes, mas assim, eu, resumidamente, eu me formei em medicina em 74, depois eu fiz residência, depois eu fui para o norte de Minas, em Montes Claros, já numa linha de atuação junto às populações mais pobres, por uma motivação, em parte, religiosa, eu me identificava como cristão. Mais ou menos, hoje em dia, mas naquela época sim, de esquerda, então eu lia, estudava muito teologia da libertação, estudava também marxismo, então me posicionava assim, e tinha muita vontade de trabalhar em algum lugar onde essas questões da fé cristã e da militância marxista estivessem acontecendo de modo combinado. Então, você queria viver aí um pouco isso? Eu queria viver isso, e eu tinha amigos nesse meio, o principal deles, que até morreu no ano passado, é o padre Libano, João Batista Libano. A gente era muito amigo, até antes dele, ele morreu de repente, teve um infarte, mas estava ótimo antes disso. Todo mês eu ia na casa dele, a gente tomava um vinho, batia um papo e eu dormia por lá, para não ter que dirigir depois de ter bebido vinho. Então, ele foi a pessoa que eu procurei na época, no nosso 76, 77, 78, por aí... Ah, final da década de 70, né? Final da década de 70. Eu falei com o Libano e falei, olha, eu gostaria, vamos lá, onde é que eu posso ir? E ele, então, me encaminhou para o Dom Tomás, no Alduíno. E aí eu tive uma conversa com o Dom Tomás, lá em Goiás Velho, pensando em ir para lá, para a prelazia, para a diocese de Goiás Velho. O Dom Tomás sonhou comigo, com a minha esposa na época, minha Eliane, que é médica também, e eu já tinha o meu filho. Qual a especialidade da medicina? Clínica médica. Clínica geral. É, clínica médica e cardiologia. Mas, na época, eu estava querendo ir para o tipo de... trabalhar com atenção básica. Certo. E ele, então, me disse, olha, se você quer, aqui precisa, mas não é tanto, não. É necessário... O Dom Pedro... O Pedro me disse que está precisando de um médico lá. É, ele gosta desse trabalho de Pedro. É. O Pedro me disse que está sendo... Nessa época, Pedro morava numa casa grande, uma casa... Lá para a Lazia, lá uma casa da igreja, muito grande. E ele estava incomodado com o fato de que morava nessa casa grande. Resolveu doar essa casa para o povo. Então, foi constituída uma assembleia do povo, e ele sugeriu que a casa fosse utilizada como um hospital. E estava querendo médico. Então, eu apareci, Eliane, minha mulher na época, e mais um médico de Brasília. Nós fomos lá para tomar conta desse hospital, para tocar esse hospital. E um trabalho integrado com a Pela Lazia. E, na segunda vez que eu fui lá, a assembleia do povo tinha decidido que essa casa não seria um hospital, mas um cartódico. O povo preferiu um cartódico. E, aí, não teve hospital em São Félix, porque o povo não quis. Quis um cartório. E Dom Pedro mudou de casa. Foi para a casa que ele mora hoje ainda. E, então, pensei que o projeto tinha se frustrado, até que eles nos mandaram uma carta, uma baixa senada do povo de Santa Terezinha, querendo que a gente fosse para lá. Já que São Félix não quer vocês, então, Santa Terezinha quer. Foi isso. Um pouco o meu envolvimento foi por aí. Eu buscando uma militância cristã. Entendi.